Riachão do Poço Paraíba, cidade com menos de 5 mil habitantes a 50 quilômetros da capital João Pessoa. É aqui onde passa a segunda etapa do canal Acauã-Araçagi. O sistema adutor das vertentes litorâneas canal Acauã-Araçagi é considerado a maior obra hídrica da Paraíba e a segunda da região nordeste. Ele atravessa uma região fortemente atingida pela seca e de vocação agrícola. O objetivo é garantir a sustentabilidade hídrica. De forma direta e indireta, serão atendidos 39 municípios, alcançando mais de 680 mil pessoas. A estrutura é complementar à transposição do Rio São Francisco e prevê a execução em três lotes. O projeto de integração do São Francisco, conhecido como transposição do São Francisco, tem dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. O eixo leste, nesse eixo, a água percorre 200 quilômetros do Rio São Francisco até entrar no estado da Paraíba, ali na região do município de Monteiro. De lá, a água percorre um caminho já em leito natural, onde ela vai ser armazenada inicialmente em alguns reservatórios, onde ela chega no reservatório de Boqueirão, que é um reservatório extremamente estratégico para abastecimento da população da região do estado da Paraíba. E desse reservatório, ela vai ser disponibilizada também para o reservatório de Acauã, que é onde se inicia a vertente litorânea. O projeto foi incluído como prioritário no pacote de investimentos em segurança hídrica do novo PAC. São 130 quilômetros que recebem mais de 1,4 bilhão de reais em investimentos, 1,2 bilhão em recursos federais e 155 milhões do estado da Paraíba, que também é responsável pela execução. A obra passa na porta da casa de Alessandra. A agricultora planta feijão, milho, mandioca, inhame e amendoim na pequena propriedade. A água é uma dificuldade por aqui e a esperança de dias melhores agora é real e está a poucos metros. A gente sofreu muito com a água, a gente andava legos para ir buscar água e agora a água está passando aqui na porta da gente, um benefício maravilhoso para todos nós. O sistema integra as bacias hidrográficas da vertente litorânea paraibana com as águas que vêm do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. O objetivo é atender as demandas prioritárias de consumo humano e uso industrial dos municípios localizados na área de influência do empreendimento, além de projetos de irrigação a serem implantados ao longo do seu traçado. Seu Hamilton conta que veio para a região por causa do canal. Segundo o agricultor, quando soube da obra, apostou tudo na chegada da água. Ele mostra orgulhoso a produção e diz que já deu certo. Vendi uma terrinha que eu tinha e comprei essa que eu sabia que ia chegar a essa riqueza dessa água. Aqui não tinha nada, construí tudo e já fui construindo e a água foi chegando e eu fui plantando. Fui plantando, já comprei um tratorzinho, está ali na garagem, já com dinheiro, já com a ajuda da água do canal. Graças a Deus. A área de influência do empreendimento é a chamada Meso-Região do Agreste Paraibano. Diretamente serão beneficiados os municípios de Itatuba, Mojeiro, Itabaiana, São José dos Ramos, Sobrado, Riachão do Poço, Sapé, Mari, Cuité de Mamanguape, Araçagi, Itapororoca e Curral de Cima. O lote 1 foi entregue em maio do ano passado e o lote 3 está aguardando o processo de licitação. O presidente Lula inaugura nesta sexta-feira o segundo trecho. É água para abastecimento humano, água para dessedentação animal e água para viabilizar também uma segurança produtiva e alimentar para a nossa população.